O COVID-19, popularmente conhecido como o novo coronavírus, foi classificado como pandemia e, é fato, está assustando grande parte da população. A recomendação da Organização Mundial da Saúde é de evitar aglomerações e ambientes fechados. Muitas pessoas começaram a não ir para as academias e estão aí se perguntando, se questionando como manter o corpo em movimento, como manter o corpo em atividade. E, claro, que a gente tem que convidar ele para vir aqui falar sobre isso. Rafa, casado, nosso personal querido, vamos dar o exemplo no pezinho. Pois é, o pezinho aqui, show. E aí, Rafa, é importante manter o corpo em movimento, manter a atividade física? Com certeza. É através da atividade física também que a gente vai ajudar o nosso corpo a ficar mais forte, com a imunidade mais alta para combater qualquer tipo de vírus que venha a causar essa baixa. Então, nesse caso, nessa situação que a gente vive hoje, o importante, se você já faz atividade física, é não parar. Se você não faz nenhuma atividade física, não procure as academias agora, porque é nesse momento que as aglomerações vão ser o motivo para transmitir esse novo vírus. Então, que se faça uma atividade controlada, leve à média, a moderada intensidade, em casa ou em lugares abertos. Então, atividade física, exercício físico ajuda a aumentar a imunidade? Com certeza, né? A gente tem vários momentos onde a atividade física contribui para a melhora desse fortalecimento do sistema imune. No caso do sedentário, a gente tem um gráfico onde a gente começa a doença. De cima, a gente mantém a nossa imunidade diminuindo os riscos de doença a partir do momento que a gente faz uma atividade e depois ela aumenta de novo quando a atividade começa a ser de alta intensidade. Então, nesse caso, o que a gente precisa fazer é ter um controle da atividade física, seja ela em casa ou no lugar aberto, para que ela não se exceda ao ponto também de diminuir a sua imunidade aí abrindo portas para essas doenças e os vírus, né? Como fazer isso, Rafa? É importante, primeiramente, né? Que se procure um profissional de educação física para direcionar o tipo de treinamento que você vai ter que fazer, né? Seja de intensidade a partir do tempo, então a gente não pode aumentar o tempo de exposição à atividade física porque isso gera desgaste, como também volume, né? A quantidade de movimentos ou exercícios, seja ele da modalidade que for, para poder você ter esse controle da atividade física e do tempo de exposição a ela para que você mantenha a sua saúde e o seu sistema imune forte. Como é que as academias, elas estão se comportando? A gente já consegue ver fisicamente, é nítido, a diminuição da presença, né? Dos alunos. Como é que elas estão se comportando? Estão adotando algum tipo de comportamento específico nesse momento? Sim, Mara, ontem, segunda-feira, os donos das principais academias marcials se reuniram, eles adotaram algumas medidas junto também com o governo de estado que sugeriu algumas medidas a serem tomadas dentro das academias, né? Com questão da higiene, tanto na entrada quanto na saída, higienização de equipamentos, higienização dos profissionais que trabalham lá, manter a distância, né? Alguns estúdios estão adotando a hashtag que é um aluno por vez, então alguns estúdios estão adotando isso para evitar essa aglomeração e naturalmente as academias já estão em baixa, a gente já não tem aquele pico nos horários que mais as pessoas frequentam, mas a gente ainda tem pessoas que acham que não vão contrair, que não estão se importando muito para isso e que isso é perigoso porque a gente acaba esbarrando com essas pessoas, acabam cumprimentando elas e essas medidas que estão sendo adotadas por todo o mundo devem ser adotadas aqui também, principalmente em lugares fechados com grandes aglomerações. A gente costuma falar que todo cuidado é pouco, né? Mas não precisa também se dar o pânico de usar máscaras e tal. Usando a higiene normal, como o doutor Drauzio falou nos vídeos agora há pouco, lavando as mãos, usando álcool em gel, mantendo a distância, as coisas vão se resolver se Deus quiser. Tá. Os profissionais, eles devem ter alguma postura, Rafa, caso eles percebam algum caso, suspeito, alguma, enfim, um espinho, alguma coisa, eles devem conversar com aquele aluno? Isso, com certeza. Está sendo adotadas essas medidas junto com os profissionais da área para que identifiquem essas situações de resfriado, né? O mínimo resfriado já é motivo para não frequentar ambientes fechados, com ar-condicionado e etc. Apesar de a gente ter algumas medidas, algumas pessoas ainda vão por teimosia, por achar que não vai acontecer com elas. Então, os profissionais estão orientados a estar dando esse toque, dizendo para não voltar à academia até ficar melhor desse resfriado, para não contribuir com essa proliferação, né? Certo. É importante que a gente fale que a atividade física, ela também contribui para o nosso bem-estar. O que seria uma boa nesse momento tão complicado, né? Que a gente está vendo com as notícias só chegando aquelas bombas para a gente. Pois é. Lugares abertos seria o ideal para a prática da atividade física, porém, não aglomerar mais de 10 pessoas. A gente recomenda a distância de 1 metro em relação a elas para a prática da atividade física ou a caminhada, a corrida, a bicicleta e tal. Lá na Itália, inclusive, eles bloquearam até o pedal, porque lá a situação está muito crítica e acho que aqui a gente começar também a pensar nessa situação. Então, muitas pessoas utilizam o pedal com o rolo de pedalar dentro de casa, conseguem fazer exercícios num 2x2 em casa, que já é uma especialidade minha nesse caso, que eu já oriento os meus alunos a fazerem atividade física em casa, né? A gente evitar sair sem necessidade. Então, ah, eu vou fazer uma corrida de 2,5 km a 5 km. Não passa disso, vai para lá, corre e volta. Tenta evitar o máximo de contato. E se for correr com algum companheiro, no máximo uma ou duas pessoas, né? E sempre tendo cuidado de saber para onde aquelas pessoas foram e se não estão contaminadas ou com pelo menos um resfriado, que já é recomendado para não sair de casa. As academias tomaram as medidas delas, os profissionais também, mas é importante que quem ainda insiste em frequentar a academia também tome alguns cuidados, né, Rafa? Quais seriam esses cuidados? Com certeza. O primeiro deles, se você está sentindo algum sintoma de resfriado, gripe, ou tontura, ou até mesmo falta de ar, não saia de casa, né? Evite o contato com outras pessoas, com os idosos principalmente, né? O grupo de risco, que é o idoso, não ir para as academias, não ir para ambientes fechados, ficar em casa ou fazer exercícios. Tem condomínios que têm escada, então você pode subir e descer escada, né? A gente recomenda também que essas pessoas que querem ir para a academia, mesmo assim, que tome as devidas medidas para poder não contaminar outras pessoas, caso esteja, e nem adquirir o vírus. Então, álcool e gel, tanto na entrada quanto na saída, algumas academias nem estão mais utilizando a biometria com a digital. Sim. Então, estão se evitando usar a digital, colocar o dedo lá. Então, álcool e gel antes e depois da academia, sempre higienizar os equipamentos, caso for para a academia, e em casa, sempre depois que fizer atividade física, tomar um banho, lavar todo o corpo, lavar as mãos, e não manter contato com pessoas do grupo de risco, esse é o principal. Ou seja, se não precisa parar de vez aí o movimento do seu corpo, pode fazer, mas desde que também leve em consideração todas essas dicas, todos esses cuidados que o Rafa trouxe aqui para a gente. O importante é, se você vai optar por fazer algum exercício, alguma atividade em casa, busque a ajuda de um profissional, né, Rafa? Com certeza, procure orientação, porque a gente vai saber dosar qual o exercício, né, para te dar tanto a intensidade que precisa para manter a sua imunidade ativa, né, para que você não baixe e abra portas para a aquisição dessas doenças, como também você não fique à mercê de perder a sua vida, né, e fazer uma atividade física prazerosa, com intensidade moderada, e que mantenha você com a sua disposição para fazer as coisas que, em breve, acredito eu, a gente, como o doutor também falou, que cada dia se muda, né, as recomendações, a gente precisa ficar no estado de quarentena, que a gente não precisa. Então, tomar as decisões agora, todas essas recomendações agora, para não precisar ficar em quarentena, incubado em casa. Exato, gente, tem países aí que o pessoal não pode sair para nada, tem que pedir autorização, por exemplo, para ir no supermercado. Então, que a gente não precise chegar nesse momento, né, nesse ponto, que a gente possa se prevenir, se anteceder a tudo isso. Rafa, muito obrigada. Eu que agradeço. De verdade. Agora é assim, namastê. Obrigada, obrigada mesmo. Eu que agradeço. Contatos, redes sociais, pessoal de casa aí, talvez tenha ficado com alguma dúvida, ou queira, né, falar com você, como é que pode fazer. Isso, eu vou estar nas redes sociais como personal, o Rafa Casado, tanto no Instagram como no Facebook. Tem todas as minhas orientações lá também nos stories. Estou falando também que vou fazer um aulão de insanity, uma live, assim, para as pessoas terem acesso em casa. Então, mexer o corpo com uma aula de insanity moderada, não vai ser intensa, logicamente, para que as pessoas possam, periodicamente vou fazer isso, para que as pessoas em casa possam manter seus corpos ativos e aí não precisar estar se locomovendo em lugares fechados com aglomeração. Eu amei a ideia, já quero fazer. Já também saí da academia, já estou evitando ao máximo. Mas já quero esse aulão sim, para a gente se movimentar em casa. Vai ser muito bom. Vai ser legal. Obrigada, Virata. Eu que agradeço, Mara. Obrigada mesmo. Você que está aqui ligadinho com a gente, não sai daí. Ainda tem coisa boa para falar aqui no programa, a gente ainda vai conversar, bater um bate-papo bem legal. Sai daí, não. Obrigada. 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 Obrigada.